Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e nesse sábado, às quatro da tarde, estaremos realizando a troca das bandeiras que estão na esplanada do Templo de Salomão. Será uma oportunidade única, um ato solene, pois sabemos que cada bandeira tem uma história, também identifica a sua nação, o seu povo, os seus costumes, e nós, seguindo o mandamento do Senhor Jesus que disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, temos levado a palavra de Deus por esse mundo afora. Estamos atualmente em mais de 120 países e é por esse motivo que na esplanada do Templo de Salomão temos as bandeiras de cada uma dessas nações. Esse foi o sonho do Bispo Macedo desde o começo da igreja e, graças a Deus, esse sonho se tornou realidade. E eu aqui na Espanha, representando o trabalho da igreja nesse país, estarei assistindo através do univvideo.com, onde você pode também encontrar uma variedade de conteúdos cristãos para edificação da sua vida espiritual. E se você mora em São Paulo, não perca a oportunidade de ir ao Templo de Salomão para orar por todos os pastores que estão espalhados por esse mundo afora, orar por nós, nossos companheiros que estão levando a preciosa semente da palavra de Deus, transmitindo vida. Que Deus abençoe vocês abundantemente e não deixe participar através do univvideo.com se você está vivendo fora do Brasil. E aí E aí Obrigado.